Aí rapaziada, ó, vamos colocar hoje o melhor animal da terra, zafirinha pra namorar, um jumentinho pega. Aí ó, já tem uma máquina aqui, ó, o companheiro tá dando um repasse. Uma máquina aí do... ó esse aí. Galeroso ou nada? Ó. Ah, moleque. Ó, rapaz, vocês já tem até o colocador dos negócios aí já, né? Aqui tem, é diferente mesmo. Fica tranquilo. É, fica de boa aqui? Não, é que tem que ver isso que eu vou entrar. A garoba ali fez, né? Rapaz, eu nunca tinha visto esse esquema aí não. Não vai nem pedir benção não. Branquinho. Se é turdilho, né? Que eles falam, né? É o cuão. Ah? Cuão. Cuão? Aí, Marco, ó, você que gosta, ó. Eu ia tá só testando. E a égua tá aceitando, né? Vai, filho, fica de novela, não. Trazendo um trenzinho desse aí, ó. Igual a Sheila Mello. Aparece a Sheila Mello. Esse aqui, se o Vanderlei tiver aqui, eu não vou abrir, filho. O Vanderlei é o dono, né? É. Você tá filmando, Raul. É vergonhoso dele, aaa. Se fosse lá na Grand Hills, lá não ia dar conta de fazer nada. Aí, ó. Pra futuro comprador, o dono do, do, da mula ou do burro que vai sair. Lá vai. Ou não, né? Lá vai, não. Não fica nem, nem filmando muito perto. Rapaz, que serviço ruim desse camarada, meu Deus do céu. Ó, até peida. Tchan. É isso aí. Já lá vem mais um produto bom. Cair no chão aí, ó. Ó. Ó.